Música Só que ama seus pais e seus filhos, põe a mão pra cima, põe a mão pra cima, não mexe aí Passa por lá de novo, vai lá Quando eu te conheci Eu não tenho a sorrir Eu não tenho a sorrir Não sei o que eu fiz, é É o seguinte rapaziada, tira um perdoção, sejam felizes pra cima Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando a frase passar, me levará, vai perceber Eu te quero, coração Vai começar, galera, vai Oh, oh Vai começar, o que você Ah, oh Já começou, o que você Aé, 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 aé A mulher da dedo, a sala da dedo, a sala da dedo, e, chum O suco da banda tá fazendo o meu corpo pra dançar só assim, né? Aí, ó, ó, chá! É só o lado, é só o lado, é só o lado Bicho! É o seu cara, o coração aí, ó, vai! É hora que eu ando, é gostoso de nós As mulheres não pedindo, são todas as Obrigado por estar lindo vocês! As mulheres não pedindo, é melhor a cidade Deixa! Vai começar o que você quer É hora que eu ando, é melhor a cidade É hora que eu ando, é melhor a cidade Essa moeda já pegou, tá ficando gostoso, o Ferraz vai lá, carai, vocês já espandei bem aqui, mas amor, obrigado pelo carinho de vocês, é o que mais cabe, cabe, para o Flamengo! Quen ai? Quen ai? Quen ai? Goi mais do Suço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL